Salve Negado, 2D aqui pra vocês, trazendo aquele videozinho do update que saiu, saiu essa madrugada, saiu hoje na verdade, acho que 6 da manhã se não me engano, já teve uma outra atualizaçãozinha, mas enfim, esse update é do patch 28 O que ele trouxe de bom pra gente? Várias coisas legais, uma entre elas, essa arminha, HNK-45C, em homenagem ao primeiro aniversário do Black Squad, há um ano na verdade, primeiro aniversário, enfim Trouxe esse card permanente, e a arminha permanente também, é uma DLC, basta você vir na sua Steam, procurar aqui, Black Squad Aqui, Black Squad, gratuito pra jogar, você vem abaixando aqui a tela, e tá aqui, as DLCs, todas as DLCs estão aqui, e essa daqui é a da pistola, da HNK 1st Year Anniversary Package, pack de um ano de aniversário, aniversário do jogo Certo? E aí você baixa, você vem aqui, vai aparecer aqui as coisas do patch, você vem aqui, baixa ela, e vai pedir pra abrir o jogo E lá você já vai no seu inbox, é, inbox DLC, e você já pega ela permanente, beleza galera? Ganhamos aqui também, nesse patch, uma, uma coleção de granada e smoke, por 20 dias M67, M18 smoke, é bem bonitinho, com a história, fica um bocado de confete Ganha 150 de gold, e 2.500 medalhas, certo? Uma coisa que eu achei bem interessante galera, foi isso aqui Que, quando você vai jogando, né, a partir do, o dia que você vai entrando Quando completa, é, 14 dias, 28 dias jogando, é, na verdade, quando você entrar no jogo Você ganha agora, esses prêmios aqui, ó E é bem interessante, todo mundo agora vai ganhar 100 best points Quando chegar no seu 14º dia, depois que entrou no jogo E, vai ganhar uma key galera, aquela key pra abrir a Frontier Box E, a, a, a Pioneer, a Pioneer Box, aquela box azul e a box marrom Certo? É bem interessante isso aqui, eu particularmente gostei muito Creio que, todo mundo, na verdade, também gostou Porque, eu achei muito caro, a, o preço da, da chave No, na, no shop de medalha, entendeu? Eu achei muito caro, 200 bullets, entendeu? Mas, enfim, quem sou eu pra achar alguma coisa? Sou um mero player do jogo Outra coisa que fizeram também, que estão fazendo toda vez que lança um patch É, o preço das balas galera Você pode comprar 2.500 bullets por 4 dólares e 99 centavos Isso em reais, se eu não me engano, é 18 reais 19 reais, pra ser mais exato É 18 e alguma coisa, mas Você com o card, você colocando 20 reais no seu Steam Você compra aqui suas 2.500 bullets e gasta ela do jeito que você quiser Eu, se fosse comprar, infelizmente o dinheiro tá escasso Mas eu compraria tudo dessas casinhas aqui, ó Dessas keys aqui, galera Por que? O que que eu penso? Vale mais a pena pra mim gastar É um pensamento meu, tá galera? Pode dizer que é um pensamento Pensamento fraco É um pensamento bom, enfim Deixo nos comentários aí o que vocês acham Mas eu particularmente acho melhor comprar Se não 2.500 de tudo de key Ou comprar, sei lá, 1.500 só Só 1.000, não sei Enche o inventário de key Entendeu? Porque quando você tiver, sei lá, 1.000.000, 2.000.000 de gold Você ganha, você vai comprando a A random box, né? A caixa aleatória E daí você vai ganhando Vai ganhando smoke, vai ganhando granada Vai ganhando as caixas, entendeu? Vai ganhando faca Quanto mais caixa você ganhar O tanto de caixa que você tiver Você já tem um bocado de key também Eu no caso, entendeu? Se for fazer isso Vocês também, no caso E é isso daí Eles finalmente lançaram O competitive match Que tava parece que em teste Acho que quem recebeu a key Se não me engano era uma key Que recebia pra entrar aqui no competitive Enfim O competitive funcionou como? Eu vou tá fazendo depois um vídeo Acho que nesse mesmo vídeo, na verdade Eu vou tá Trazendo pra vocês a gameplay aqui do competitive match Juntando aqui O que é que muda, galera? Nada, praticamente, entendeu? O que é que muda, na verdade É só o seu rank Entendeu? É isso aqui, ó Deixa eu ver Cadê? Isso aqui Isso aqui As partidas são o quê? 5x5 O único problema é que você ainda não pode jogar Você não pode jogar com a sua equipe Entendeu? É tudo solo Certo? Ainda não desbloqueou aqui o squad Com certeza vão desbloquear É... Daí você entra Vai aqui no competitivo Fica aqui no solo Dá o confirmo É... Confirmo pra entrar na partida E vai carregar Essas daqui são as patentes Nossas No caso dos players Entendeu? As que a gente já tem Certo? Sargento, major, coronel, enfim E essas Essas outras aqui Por exemplo Essas prateadas aqui Vou mostrar um Um print maior aí pra vocês As prateadas aí Com a silhueta É... Aqui é a padrão Tá? Todo mundo que entra Daí vai ser 5x5 normal Entendeu? Tem a aparência de clã Na verdade Entendeu? Aparência de clã match Enfim Quando você completar 10 partidas Galera Você já pode ver Se eu não me engano O seu rank Aqui você não pode Verificar a sua match rank rate No caso é a pontuação Entendeu? E rank Até depois das Até depois das 10 primeiras partidas Ou seja Você tem que jogar 10 partidas Pra você ver a sua pontuação de rank Beleza? Daí eu tenho as promoções A primeira É... Que é muito bonito na verdade As promoções Tipo um brasões É... Eu achei muito interessante Muito bonito mesmo É... Daí ele tá falando aqui O... Os pontos de rank Diminuem e aumentam Dependendo da perda Do ganho de... É... Pelo mecanismo de classificação É... Acho que é o que eles fazem aí Né? Com a questão do KD E tudo Enfim E daí essa daqui São as patentes Galera De 1 a 319 É a patente de búfalo É o rank na verdade A imagem de rank búfalo Depois tem a lobo Wolf 320 a 1159 Depois vem a Eagle O brasão da Eagle Que é a prateadazinha 1160 a 2439 Depois é o brasão Que é muito bonito também Do leão Então o brasão amarelinho Douradinho 2440 a 3439 E por último O brasão cobra Que é de 3440 A 4000 Eu acho que isso aqui é ponto É isso mesmo São os pontos É isso aí E daí como funciona Aqui já Como eu falei É 5x5 E daí Como eles falaram Campeonato Na primeira versão Vai ter uma pré-temporada Vai ser um testezinho Que eles vão estar fazendo Quando acabar Essa pré-temporada Eles vão anunciar o prêmio Né? De cada um Na verdade Pelo tanto de rank Que cada um conseguiu É... E daí vai anunciar O prêmio Pra cada rank Se eu não me engano É... É isso aí mesmo Aí eles anunciaram É... Hoje de manhã Na verdade Um update Que tava Tava correndo Aí Uns erros Que tava acontecendo Aí nesse Nesse... Nessa partida competitiva Mas enfim Eles já consertaram Já É... Uns bugzinhos De play Que carrega E não dava pra sair Não dava pra sair Da partida Enfim E aí ficava off Na partida E isso daí Atrapalhava demais Eu joguei uma partida Hoje Só pra testar É... Gostei demais Bem legal Infelizmente Não dá pra jogar Em clã É... Ou com time A não ser Que o seu time Em que você caia Vocês façam lá Um... Um... Vocês comuniquem lá E passam o discord Rapidinho Só pra entrar em cal Mas enfim Isso daí é... São outras ideias Certo? Outra coisa galera Que eu achei bem interessante Também E com certeza Vocês vão achar Vão achar também Que é o que? Isso aqui ó Aplicação de... 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 Check function Ou em inglês Misericórdia Traduzindo Eles conseguiram Eles botaram agora Finalmente a extensão de ping No servidor da América do Sul Galera Pra... Kickmatch No caso a partida rápida E o... Canal do clã Certo? E também na verdade Colocaram também Pro... Pro competitivo Tá? Colocaram isso Pro competitivo também É... Acho que a partir de 200 Se eu não me engano Quem tiver o ping Esse de dar mais de 200 Já é que cada partida Automaticamente E... Até que enfim Colocaram isso É... Já tava dando nos nevos já Os boludos Vindo jogar No nosso serve aqui E... Enfim Mudaram... Acho que arrumaram Alguma coisinha do zoom Aqui também Hum... Não entendi direito É... E é isso E por último Eles lançaram também O modo de pistola Certo? Não tinha antes Eu joguei uma vez Com um amigo É... Jogamos Uma partida Na verdade De sniper Só que daí A gente foi só de pistola Daí finalmente Eles lançaram pistola É... O modo de pistola De ponto E o modo de pistola Survival Né? Sobrevivência Quem ficar por último Ganha Enfim Esse Foi o patch Certo? Foi o update Que Eles lançaram agora No dia 26 É... E é isso daí galera Vou deixar Vou tá deixando a play aí Pra vocês A... A gameplay Do competitivo Certo? Tomara que dê bom aí E... É isso daí Valeu! Que sol Que sol Que sol Mentira que não morreu Ai meu Deus Ai meu Deus Boa Caramba Meu Deus Bora time Bora time Bora time Que sol Que sol Vai Pokémon O que é isso? meu cara foi expulso um pouquinho ai meu deus em cima muito muito bom ai ai eu estou gravando agora a noite isso aqui vai pokémon vai pokémon vai pokémon uma coisa essa vez ai ai não que minhada que eu fiz hoje haha deve ter você está aqui bom garoto bom garoto bom garoto esse KKK fica cortando o pessoal pensa que é isso aqui é palavrão o pokebolo ali nunca falha vou puxar aqui em cima você pega alguém ah que merda gravei tudo 1,2,3 3 estou na ave que sono galera não estou falando muito alto porque estou gravando a noite aqui daí tem gente dormindo já eu vou tentar dar uma palavrinha para vocês ai uai pega um cartão que está muito empenhado boa 4 meu Deus do céu muita jogar de AK olha aqui nossa pistola HNK essa daqui essa daqui que é DLC DLC de delícia que bosta aqui ela bonitinha até mais um pokémon vai vai distribuir um pokebola vai 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 O que será, né? O que é que sou ele, galera? Morreu Nossa, que balinha Que balinha, papai, que balinha Estou distribuindo Pokébola ali Ué Nossa, o cara está desbazando Hehe Vamos ver agora Mais um Pokémon Ah, está esperto agora Vou puxar aqui agora Se não, né, menino? Morreu Tá aqui Tá aqui, mano Meu Deus Não tem fone Meu Deus, o cara tem 3.000 Ki de R5 Pegou C4 Meu Deus Vai para lá em cima Não, meu filho, vocês... É, mirei mesmo Vai, Cabo Dizzy Mostra o seu nome na Sniper Meu Deus do céu Que agonia Ver esse povo jogando Não vai plantar dele Não Com certeza que ele não vai plantar dele Não 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 Então, vou de arma Não Ah, eu segui a plantar dele Ah, não acredito, né? Será que tem mais um Pokémon? Estou distribuindo Pokébola aqui Só pegando os cara na granada Tenho 9 kills Tenho 9 kills Acho que tem uns 5, 4 Coi de Pokébola Essa boi pederinha Não Essa boi pederinha Estou entrando Que coisa que eu vejo Que coisa que eu vejo Toda a abedição Um passando Um jogo, né? Será que talvez Foi bom C4 caiu Boa 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 Muito bom, quem saiu O maluco da outra sala O maluco do time Humm, é, a playzinha deu bom PC não desligou Eu não caí na internet E é isso ai Vou botar uma musiquinha de fundo Vou botar uma musiquinha Eu 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 vou botar uma musiquinha É isso Socorro GG galera Eu vou botar uma musiquinha Você ganhou esse jogo Bom trabalho Essa foi a partida Uma das partidas competitivas Que saiu agora Valeu Deixa o like Se inscreve no canal Desculpa pelo silêncio Até a tarde aqui já Eu gravei a Gravi de tarde Só que o PC desligou Gravei agora a noite Daí deu bom E é isso aí galera Valeu Esquece de inscrever e dar like Valeu a mais Valeu Oblivion